Nos últimos anos, a venda de automóveis sofreu uma queda significativa. As crises política e financeira deixaram a população com receio de gerar um novo gasto. Mas em 2018, o cenário parece estar mudando. Em um balanço divulgado pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE, foram mais de 545 mil unidades de automóveis novos no trânsito brasileiro. Esse dado fez com que a Federação aumentasse a previsão do desempenho no mercado do ano, que era de 11,8% e passou para 15,2%. Nesta revenda de Laguna, o Kleber já vem sentindo esse aumento nas vendas dos veículos. Cara, vem sentindo com a economia, deu para ver que acrescentou uns 30% nas vendas. O Kleber espera que ainda neste ano o número de vendas da loja aumente mais de 10%. Mas será preciso driblar alguns obstáculos, como por exemplo, os dias em que o país para para ver os Jogos da Copa do Mundo. Cara, quando tem esses eventos como a Olimpíada, a Copa do Mundo, dá uma atrapalhada, porque o pessoal dá uma parada, né? No dia que tem um jogo da seleção, o cara já vai ficar em casa, não vai querer sair. Isso já atrapalha. Uma das medidas que beneficiou esse aumento é a nova forma dos bancos realizarem o financiamento. O chamado SCORE avalia se o cliente é um bom ou um mal pagante. E como se fosse um placar, aqueles que recebem mais pontos possuem juros menores. Cara, isso aconteceu devido à inadimplência dos clientes. O mau cliente paga uma taxa mais cara, o bom cliente hoje pega uma taxa mais barata.